MÚSICA 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 O encontro esperado finalmente aconteceu Não queria ir embora, foi o padre que escolheu A ponteia gargalhava, mas o riso não bastava O silêncio que venceu Amém. 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 Bem amigos, já chegamos no final da narração Bem amigos, já chegamos no final da narração Tendo essa partida, o manicômio, essa missão É a barbara cera, todo mundo em barbara cera Trancados numa prisão Tendo essa partida, o manicômio, essa missão 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 Aplausos Aplausos